Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo. Pessoal, quero agradecer pela presença de você, você que acompanha o meu canal. Muito obrigado pela presença, você que se inscreveu no meu canal, que está me ajudando. Você que deixa o like, muito obrigado. Você que não me conhece, eu sou o Novidades Novas. Eu faço um vídeo relacionado à educação financeira, novidades que acontecem no Brasil, no mundo. Se você se inscrever nesse canal, você vai ativar o sininho, para que você venha sempre receber a notificação. Quando for lançado as novidades novas, você vai ser o primeiro a ser avisado. Pessoal, o tema do vídeo é pagar o guia INSS pela internet. O guia do INSS, eu sou a guia do INSS e eu vou te ensinar como pagar ela pela internet. Primeiro você vai ter que baixar um aplicativo, eu vou usar um aplicativo, vamos olhar para mostrar a vocês. Vocês vão precisar usar, pessoal, esse aplicativo aqui. É um aplicativo de pagamento. Para vocês baixarem ele, vocês vão no primeiro link da descrição, baixa esse aplicativo, instala ele, põe seu CPF, seus dados pessoais. Quando falam em dados pessoais, muita gente fica com medo de instalar, de botar, mas eu vou te mostrar agora que ele é seguro. Vamos no Google Play. O nome do aplicativo é PicPay. Como vocês podem ver, é um aplicativo que já tem mais de 10 milhões de acesso. Mais de 10 milhões de pessoas já estão utilizando esse aplicativo e desfrutando de um dos melhores aplicativos do Brasil. Pessoal, não tem como um aplicativo desse ser falso e se manter por tanto tempo aqui na pré-história. Porque essa quantidade de pessoas já teria denunciado esse aplicativo e ele já teria caído há muito tempo. Então, pode confiar. Então, pessoal, vocês instalam o aplicativo com seu CPF, seu nome, seu idade pessoais. Quando você estiver instalando, ele vai pedir também o código de instalação. Caso não peça, ou você pule essa opção, que você tem a oportunidade de botar depois o código de ativação do aplicativo. Aí você vai ter que vir aqui em Ajustes, Promoções, Usar Código Promocional. E aqui você vai digitar o código LGTHUR e vai ativar o código. Aí para pagar com o cartão de crédito, você tem que vir aqui em Carteira. Você vem aqui em Adicionar Cartão de Crédito. Você vai botar o número do cartão, o nome do cartão, o vencimento, para adicionar o seu cartão de crédito. Ou você tem a opção também, aqui ó, adicionar aqui em cima, adicionar dinheiro no aplicativo. Você pode adicionar o valor que você precisa para pagar a sua guia, a sua evidência. Você pode botar dinheiro através do boleto bancário, da inferência bancária ou banco original. Então, para apagar a sua guia, é só você vir aqui em Pagar. Existem três opções ali em cima. Principais, locais e histórias. Você vai em História e vem aqui embaixo em Pagar Conta. Aí você usa o leitor de código de barras. Você pode usar o leitor de código de barras ou digitar esse código todo manualmente, até o critério. E aqui você pode pagar a sua guia, você pode escolher o parcelamento. Fica até o critério escolher, pessoal. O senhor, minha senhora, o jovem. Espero que tenha ajudado você. Se inscreva no canal, se esse vídeo te ajudou. Também desce o dedo e o like. Muito obrigado pela pena de vocês. É nóis, valeu, fui!